E aí E aí E aí E aí E aí E aí Mais um vídeo no canal Isso é Meu Deus do céu Eita porra velho Ali Ó Alex Vai Alex Acelera Acelera Alex Seu porra Galera do céu Acabemos de fazer um churrasquinho Aqui em cima do chevette Fizemos um chevette doido Olha aí Você tá doido E agora Ó Alex Vai devagar mano Na descida Mano do céu Tá aqui em cima Olha só Eita porra velho Vai tá Ó Alex Seu porra Meu mano Não faz isso Soltaram em mim O rojão Cara Não freia Alex Galera do céu Meu Deus Eu tô surto também Ó Alex Soltou um rojão Que eu freio Soltou um rojão Soltou um rojão Soltou um rojão Ô deu 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 Alex Para porra Ô se liga aí Macho Seus porra Ô Alex Vai devagar mano Tá uma cabeça ali Galera De boneca Tem um bagulho Tem um carvão Acabemos de comer Um contra filé Só que mano Que doideira Que doideira O Alex É doido da cabeça Olha só Solzão que tá hoje Não 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 Jânio Não vou cair não Eu vou pro outro lado Jânio Pera aí Meu Deus do céu Beleza Soltou um maçã Desculpa Jânio Não Foi nada Ô Alex Ô Alex Vai devagar mano Ih Jesus amado Pelo menos não sobrou carne Vamos fazer um churrasco depois É né Olha aí Aqui ó Ô não sobrou carne Ô Mário Não sobrou carne Ó Acabou tudo Zerou Zerou estoque Ó mas são palha né Acabou Meu Deus do céu Ô Alex Deixa eu dirigir o chavete Deixa eu pô Alex Nossa senhora galera Que medo de cair daqui de cima Ô Galera Tô com medo de cair aqui de cima O Alex Se diz que nem um Botinha Meu balança demais cara Tá louco E Velho Nós estamos aqui na manijota Saímos pra fazer trilha agora O Jota pegou as minimotas E deixou o nosso chavete aqui Todo quebrado Daí Ah Leva o chavete embora É Daí ele pegou a minimotas E vazou né Desgraçado né Agora nós se galema aqui ó Meu Deus do céu Cai daqui Eu já era velho Meu joelho Tchau obrigado Nossa Tá fora Oi vamos ter que pegar a BR né Tá ligado velho Nossa Vamos ter que pegar a BR mano Ah lascou Lascou Tá tudo bem aí Jana Ô Jola Tá tudo bem Ah agora você saiu de cima da minha cabeça Ah Mas agora não fugou do sol né Não dá nada Ô por que não mano Por nada quebra o bagulho aqui velho Tá fora Olha Que gris direito aí pô Meu que maneiro que é Jesus Ô Deus tá com nós Porque Cara ficou uns 4 metros de altura isso aqui mano Meu Deus a Jana se machucou Coitou Jana Meu vai cair Vai cair Não vai cair não Tô Tô zoando Não vai cair não Vai cair Pera aí Ô Alex Deixa eu sair Meu Deus do céu Vai turco Espera Mas eu acho que o café tá errado ali Eu acabei de entrar lá atrás Verdade Vai lá Tá Ô olha a bagunça aí Agora eu vou aqui em cima então Uhul Galera vou viajar aqui no Capão do Cevete então Ô tá caindo a estrutura Seus porra Ih Então vai Meu Deus do céu Olha isso aí galera Você tá doido mano Ô tô filmando com o celular do Alex hoje mano O Alex me emprestou Se eu esquecer a minha GoPro Olha aí mano Final de tarde aí Viajar aqui no Cevete aqui em cima Na frente que é top mano Uhul Vai devagar Alex Seu porra Mano olha essa madeireira aí velho Ô essa madeireira aqui é massa hein Alex Trabalhava aí mano Trabalhava Ganhava 10 anos por dia Ganhava 10 anos por dia Top Ô o João Tá matando nós mano Quebrou a estrutura do Cevete toda Ah Não Não Galera Não fui eu que quebrei não Vocês viram Filmei tudo pra vocês hein Tá escorreo Meu Deus do céu Cara tamo aqui na manizona Eu quero ver se eu faço as passas com ela Ô Alex eu vou cair seu porra Não Não freia de repente cara Meu Deus do céu velho Freou de beireza que eu quase fui o mar O que que deu Não vai cair pode ir Não tá pegando fogo Tá pegando fogo Puta merda velho Tá pegando fogo na churrasqueira Jesus Apaga isso aí velho Tira a churrasqueira então Tá pegando fogo mesmo velho Da porra mano Não mas tá Vai devagarinho tá de boa Não mas é lá na tábua Não é disso Ah Puta merda ali ó Tá aí a carne Você quer ir lá na carne velho Ah Então deixa queimar Cuidado que tá quente isso aí Ih não vai pegar mais agora Alex Hã Dá pra jogar aqui no chão Joga aí então Meu Olha o tamanho do trator Será que o cara deixou dar uma banda com ele Você sabia que o meu sonho quando era criança Você é motorista de patroa Sério Te juro mano É verdade mano Era o meu sonho Deve ser legal né Oh deve ser insano não é Olha ali mano O tamanho daquele trator ali Cara tu larga o que tu quiser O bagulho Ah não precisa trabalhar nisso Pra andar nisso É né Só comprar um né Não é de comprar um né Deu certo aí Fazer uma carteira normal né Café Daí Deu boa já Meu Deus Ô eu tô com o pé doendo mano Vai me deixar perto aqui Tá doendo meu joelho mano Eu estraguei jogando bola Fui dar um carrinho no Alex Fui no meu pé também Por que Não sei eu acho que é só porra Tá macrante também café Trás fora mano Meu pegou fogo aqui no mato cara Ô Alex Espera aí seu porra Meu velho Mas agora mano Daí nós temos a culpa De ter que andar da pedra aí Não tem nada a ver com isso aí Tá ligado Ô Alex O acalha né galera Meu Deus do céu Ô esse vídeo só vai embora Se o Alex vim passar Porque eu tô gravando O celular dele Mas eu acho que vai dar boa Vai Cadê o Meu não tem alicate velho O cartel Tu vai ter que tirar mesmo Mike Tem que tirar Tô pegando fogo na tábua Dá-lhe um chute aí Mike Não tem água Deixa eu ver Dá um chute aí Mike Guardar a grelha Tô com um pouquinho de cerveja Não apaga nem Ih pifou o chevete Meu que demora Pra te tirar isso aí daí cara É né Dá pra ter feito outro churrasco Joga então isso aí seu porra Meu Deus do céu Tá aí agora Como é que nós vamos pegar Queimou o bico velho Puta merda Agora como é que nós vamos usar Ah já era Ficar sem Estrepo Tem estepo agora Guarda então Tem que levar essa chapa aqui também Ah é verdade Aqui ó Cuidado pra não queimar o pé né Tá fervendo Tá fervendo mesmo É verdade Acho que agora vai dar boa hein Vamos nessa então Meter mais Ah seu porra Vamos nessa Bora Alex Meu queimou tudo aqui cara Viu como queimou essa porra Tá porra velho Queimou mesmo Não pode ir não Vai cair o carvão de cima Vamos devagarinho Uhul Acelera Seu porra Tem que voltar o cheque Tem que voltar o cheque É pau Mais um vídeo no canal Uhul Seu porra Excelência aí Alex Eu quero pegar a BR pra filmar pra galera Seu porra Tá dez minutos de vídeo já É Vai excelência aí Alex Seu porra Cuidado aí Meu vocês são loucos Botaram a churrar as caras dentro do carro Deus 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 Olha aí Puta porra O porra que pendurado Então Galera Vamos pegar a BR Tá Galera é o seguinte Vou acabar o vídeo por aqui Vamos pegar a BR E o cheveto tá bem louco Meu Deus do céu O bicho tá pegando Uhul Quem gostou do vídeo já sabe Deixa o like e se inscreve no canal Aí vai valeu Tchau Vai estrear roda Vai estrear roda Estrear roda aí Seu porra Você tá doido Mas é isso aí galera Arrumei mais churrasqueira aí Valeu Tchau